Um vídeo que está circulando na internet mostra o momento exato em que John Alexander Palomino salva sua cadelinha que caiu do quarto andar de um apartamento no Peru. O jovem estava na frente do prédio se despedindo da namorada quando percebeu a queda do animal. Ele se posicionou rapidamente e conseguiu pegar a cadelinha no ar. Após o incidente, o jovem, que é dono de quatro cachorros, pretende assegurar que todas as coberturas da casa tenham proteção para evitar que isso ocorra novamente. E você, o que achou deste caso?